Música Vocês vão precisar de lenço de papel já dobrado porque isso vai facilitar muito o nosso projeto E aí vocês vão fazer a marcação num papel branco Esse papel pode ser um papel com uma gramatura mais durinha Então vocês façam a marcação, depois marquem tudo e cortem Depois que você tiver cortado, você vai dobrar esse papel ao meio E vai colar a lateral e a parte de baixo do papel que vai ser o envelope da lágrima de alegria Pegue uma fita de cetim e corte três pedaços de tamanhos diferentes pra gente fazer o lacinho chanel Música Música Quando o nosso envelope estiver seco, nós vamos fazer uma marcação e cortar pra poder puxar a lágrima de alegria Liguei um pedaço de renda e colei no envelope na parte da frente e na parte de trás também Música 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 Música